A esteatose, ou gordura no fígado, é a causa mais comum de doença hepática crônica em países envolvidos, sendo a sua prevalência estimada entre 10% e 25%. Diversas evidências sugerem que a presença e a gravidade da esteatose está associado a diabetes, hipertensão e doença cardiovascular. A novidade é que a esteatose também está associada a uma maior incidência de pólipos intestinais e um aumento no risco de câncer coloretal. Dessa forma, com estes dados, fica novamente evidente a necessidade de se manter um estilo de vida saudável, já que o tratamento da esteatose é baseado em dieta e exercícios físicos.